Relatório da lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem sugere ao governo concluir obras em andamento antes de iniciar outras. Dinheiro no bolso? Pra quê? Brasileiro usa cada vez mais os cartões de crédito e débito para pagar as contas. Veja também as vantagens de legalizar um negócio. Quem fez isso tem faturado mais do que quem continua na informalidade. E a história de superação de uma jogadora de futebol que teve a vida mudada por causa de um acidente e agora vai disputar as Paralimpíadas em uma modalidade totalmente diferente. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. Finalizar obras inacabadas antes de iniciar novos projetos. Essa é uma das condições impostas pelo relatório da lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. A proposta que deve ser votada nesta quarta-feira ainda inclui o déficit nas contas públicas de 139 bilhões de reais para 2017. Antes do governo elaborar o orçamento, a equipe econômica fecha uma proposta prévia chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como o próprio nome diz, a LDO aponta as diretrizes para as contas públicas do ano seguinte, servindo como um rascunho para o orçamento. Nessa estimativa entram, por exemplo, a previsão de crescimento da economia, a taxa de inflação e o valor do salário mínimo. O relatório da LDO foi protocolado nesse domingo na Comissão Mista de Orçamento. Mas antes, o relator senador Wellington Fagundes se encontrou durante o fim de semana aqui em Brasília com o presidente em exercício. Michel Temer pediu agilidade na tramitação da proposta. A LDO de 2017 prevê também que o governo vai ter um resultado negativo de 139 bilhões de reais nas contas públicas. Na ponta do lápis significa que vão ter mais despesas do que receitas por conta da queda na arrecadação de mais de 5% neste ano. Nós entendemos que é importante que vote na comissão o relatório. Votando na comissão, nós estamos dando a demonstração para o mercado que o Congresso já está aceitando a meta, o Congresso está buscando fazer um orçamento realista, um orçamento que permita tanto ao governo federal como aos governos estaduais e municipais fazer um planejamento real para o país. O objetivo é conciliar a votação da LDO na comissão mista de orçamento com a eleição do novo presidente da Câmara marcada também para esta quarta-feira à tarde. A LDO ainda precisa ser aprovada por deputados e senadores numa sessão do Congresso que deve ser convocada assim que a proposta for aprovada pela comissão, o que pode ocorrer nesta semana. Só quero colocar mais uma vez aqui a nossa preocupação com as obras inacabadas no Brasil. Nós temos que, por isso nós colocamos aqui inclusive a obrigatoriedade mais esquisitos no sentido de fazer com que o Brasil conclua essas milhares de obras inacabadas que causam um prejuízo muito grande. Uma obra inacabada, ela não serve para nada, ela às vezes serve para atrapalhar mais ainda e causar mais prejuízo porque a retomada de uma obra também causa muito prejuízo ao horário público. Então a nossa preocupação nesse relatório é impor condicionantes para que a gente possa preferencialmente, antes de iniciar novas obras, da mesma natureza concluir aquelas existentes. O mercado financeiro está mais otimista. Dados de hoje do boletim Focus do Banco Central, que reúne expectativas de economistas, mostra melhora nas previsões para o crescimento da economia e queda na inflação. Segundo o documento, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, deve terminar o ano em 7,26%. Até a semana passada, a previsão era um pouco maior. Já as previsões para o produto interno bruto, o PIB, também são otimistas. Para 2016, o mercado passou a prever uma recessão de 3,30%. Até a semana anterior, a expectativa era de uma queda de 3,35%. Para o próximo ano, a expectativa é de crescimento de 1%. Dinheiro vivo no bolso? Muita gente ainda carrega, mas isso tem diminuído. Os brasileiros têm usado cada vez mais os cartões de crédito e débito para pagar as contas. Quem diz isso é o Banco Central. Praticidade e rapidez na hora de acertar as contas. CID é daqueles que usam e abusam da tecnologia para ficar em dia com as obrigações financeiras. É pela internet que ele faz a conferência de extratos e o pagamento de boletos. E não é só pelo computador que ele acessa esses serviços. Para evitar as filas dos bancos, vale usar o celular e até relógio inteligente. Hoje, devido ao grau de segurança que nós temos, é uma transação bem segura. Eu ganho tempo, eu ganho comodidade, eu ganho facilidade e eu faço meu horário. Eu não preciso ficar preso naquele horário de 11h às 4h da tarde e não tenho que enfrentar fila para realizar nenhum tipo de pagamento nas agências bancárias. Realidade como a do CID é cada vez mais comum no dia a dia dos brasileiros. É o que mostrou o relatório de vigilância do Sistema de Pagamentos Brasileiro 2015. De acordo com o levantamento, no ano passado, cerca de 60% das transações bancárias no Brasil foram feitas de forma não presencial. Isso quer dizer que a internet, o telefone e as centrais de atendimento vêm ganhando preferência entre os brasileiros. Além disso, os gastos com cartões no país também cresceram. De acordo com o Banco Central, os gastos com cartões de débito e de crédito no país somaram 1 trilhão de reais só no ano passado. O aumento foi de 12% nos cartões de débito e de 9% nos de crédito. O relatório também mostrou que os brasileiros estão abandonando os cheques. O uso desse meio de pagamento caiu 12% em 2015. Os instrumentos eletrônicos são rastreáveis, todos os pagamentos são identificados, tem o nome das pessoas. É seguro para quem está comprando, para quem vende é uma forma de maior segurança com relação aos recebimentos, usando esses mecanismos que não o próprio dinheiro físico, porque o dinheiro custa dinheiro para a sociedade. O uso de meios eletrônicos reduz essas despesas. É um aspecto positivo também. E quem quiser abrir ou fechar uma conta no banco também poderá não precisar ir mais a uma agência. O Conselho Monetário Nacional autorizou a realização desses serviços pela internet. Mas é bom se informar se o seu banco já oferece essa opção. A ideia é facilitar a vida dos brasileiros. E as regras para abrir ou fechar contas pela internet são as mesmas que já existem atualmente. Regras, por exemplo, de tarifas. Então as regras são as mesmas. Regras relacionadas à transferência de dados cadastrais. Regras relacionadas à adequação de produtos e serviços financeiros. As regras relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro. Então todas essas regras são vadas. A medida do Banco Central vale para a conta corrente e poupança. O banco, que disponibilizar a abertura pela internet, também é obrigado a permitir o encerramento da conta por meio eletrônico. E cabe à instituição bancária criar os mecanismos para garantir a segurança dos processos. Quem já soube da novidade, gostou. Bem melhor, né? Não teria toda essa ocupação de estar pegando um banco, cadeira e esperar e nem nada. Tive que ir na agência duas vezes para abrir a conta. Porque eu esqueci um documento em casa e no outro dia tive que voltar com o documento. Então se fosse pela internet seria muito mais rápido, era só escanear o documento e mandar rapidinho. A abertura de contas pela internet é uma possibilidade a mais para os clientes bancários. Mas quem prefere ir à agência pode ficar despreocupado. Pode até facilitar. Eu conheço muita gente que faz tudo pela internet, mas eu sinto uma certa insegurança. Ainda prefere ir lá na agência e resolver? Firo, fazer tudo pessoalmente. Nome social. Você já ouviu falar? É aquele pelo qual transexuais e travestis preferem ser chamados. Desde 2014, o MEC permite que os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio usem o nome social. E o número de pessoas que fizeram essa escolha aumentou 46% na edição do Enem deste ano. Aos 18 anos, Gabriela passa o dia estudando. Ela vai fazer a próxima edição do Enem em busca do diploma do Ensino Médio. Há dois anos parou de frequentar a escola por causa do preconceito contra sua identidade de gênero. Eu sempre jogava bolinha de papel, pedaço de giz, tem aquele spray de água também. Aí ia lá na editoria e elas mandavam ignorar. Elas falavam, por que você vem assim? Aí elas não faziam nada. No Enem, Gabriela se inscreveu com o nome social, aquele pelo qual a pessoa se identifica, como ela gosta de ser chamada, de acordo com a sua identidade de gênero. É muito mais confortável, muito mais gratificante. É um sentimento de... você fica mais animada, sabe? Para poder fazer o concurso, fazer o Enem com o seu nome social. Além da Gabriela, outras 407 pessoas vão usar o nome social na próxima edição do Enem. Um aumento de 46% em relação à edição do ano passado. Desde 2014, o Enem autoriza o uso do nome social. Para ter direito, o travesti ou transexual deve fazer a inscrição no mesmo período que os demais candidatos. Encerrado o prazo de inscrições, o pedido de uso do nome social deve ser formalizado pela internet. É um grande avanço você ter hoje o nome social, primeiro passo. Que a pessoa, as travestis, homens, trans e mulheres, transexuais, ela pode se apresentar agora pelo seu nome. E a tendência agora é de você aumentar muito mais esses nomes e essa projeção de nomes que pode acontecer agora em todo esse caminho. Para Marcelo, a possibilidade de utilização do nome social abre espaço para a inclusão por meio da educação. Essa quebra de paradigma, o que ela acaba acontecendo? A tendência de você ter agora médicos, um homem trans sendo médico, uma travesti médica, uma mulher transexual, um engenheiro, advogado, advogada. Você vai gerar vários profissionais e saber que todos podemos estar inseridos. E a partir de agora, a mudança de gênero nas informações do Cadastro de Pessoa Física, o CPF, poderá ser feita nas agências dos Correios de todo o país. Anteriormente, esse serviço só podia ser realizado nas unidades da Receita Federal. Desde janeiro, quase meio milhão de pessoas se formalizaram como microempreendedores individuais. Ou seja, trabalham por conta própria e se legalizaram como pequenos empresários. E a última pesquisa nacional por amostra de domicílio do IBGE revela que essas pessoas ganham mais do que quem não tem o negócio formalizado. Em tempos de dificuldades econômicas, abrir uma empresa é uma das primeiras coisas que vem à cabeça de quem quer trabalhar. Foi a ideia do estudante de engenharia Tiago. Aos 23 anos, ele já é microempreendedor individual. No ano passado, abriu uma fábrica de embalagens na garagem da casa do tio. Começou fornecendo caixas para uma pizzaria perto de casa, na Vila Planalto, em Brasília. Hoje, já vende até para restaurantes de cidades vizinhas. Nós produzimos caixas personalizadas, tanto para salgado, pizza, bolo e qualquer produto que algum cliente queira. Pizza, brigadeiro, coxinha, não tem crise que faça o brasileiro deixar de comprar esses produtos. O Tiago tinha razão. No primeiro ano, o faturamento foi de 60 mil reais, bem no limite máximo do microempreendedor individual. Neste ano, o negócio cresceu. Já foram 48 mil reais. E olha que ainda estamos em julho. Deu tão certo que ele vai passar de microempreendedor para microempresa. O microempreendedor individual é uma pessoa que trabalha por conta própria e se registra como empresário. O faturamento anual deve ser de até 60 mil reais. Além disso, ele é enquadrado no Simples Nacional e isento dos tributos federais. Paga apenas um valor fixo, que varia de 45 a 50 reais por mês. E tem acesso a auxílio maternidade, auxílio doença e aposentadoria. E não é só o Tiago que está se dando bem com o microempreendedorismo. A última pesquisa nacional por amostra de domicílio do IBGE mostra que pessoas cadastradas como microempreendedor individual têm rendimento 51,7% maior do que os que não estão cadastrados. O Leandro já trabalhou em muitos restaurantes e hoje é dono de um buffet por quilo também na Vila Planalto. Ele é um dos clientes do Tiago. A parceria surgiu depois que dificuldades no restaurante o levaram a diversificar. Ele passou a abrir à noite para vender pizza e foi aí que precisou de um fornecedor de embalagens. Eles têm uma caixa bem reforçada, a qualidade da caixa é boa. A logística deles é muito boa, que é próxima à minha loja. Eles entregam com facilidade, não tem custo de frete. E também o tempo de entrega é menor. Já Tiago se forma no ano que vem e vai usar o conhecimento da Faculdade de Engenharia para melhorar as máquinas da sua linha de produção. O plano dele para o futuro é crescer ainda mais. Ter um lugar fixo e maior aqui em Brasília e mais para frente expandir o negócio para outros estados também. E fazer parcerias com outras empresas também para que tenha um crescimento melhor e que seja bom para todo mundo. Os atletas que virão para o Rio de Janeiro disputar os Jogos Olímpicos têm o sonho de ganhar medalhas. Mas um outro tipo de atleta, aquele que durante horas busca na praia os clientes, também está pronto para conquistar milhares de turistas. O troféu aqui é receber bem. Uma plataforma do Ministério do Turismo já qualificou mais de 5 mil profissionais do setor. Disposição, alegria e muito gogó. Vendedor que trabalha na praia não pode deixar faltar energia. Pensar no serviço antes do lucro. Não fazer preço diferenciado, entendeu? Com isso ele angaria a credibilidade e o carinho até da população. Mais conhecido como Bandeirinha, por causa dos enfeites na cesta de salgados, Denilson sempre procurou melhorar o atendimento aos clientes. A simpatia e a educação do vendedor fizeram a diferença para essa jovem na hora de escolher um lanche na praia. Além dele ser bem carismático, a simpatia dele de já chegar bem animado, né? Isso aqui também é uma delícia. O que eu puder também estar comendo, eu vou comer porque é muito bom. Nossa senhora, eu vou até parar. O famoso Bandeirinha vende seus produtos nas praias do Rio de Janeiro há mais de 35 anos. Mas mesmo com toda essa experiência, ele não se acomodou diante dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Denilson é um dos mais de 5 mil profissionais que já se capacitaram por uma nova plataforma do Ministério do Turismo. Abraços abertos. O curso pode ser acessado por computador, tablets e até celulares. Para quem já sabia alguma coisa, ajuda a aprimorar. E para quem não sabe, é um encanto, o cara aprende. Bandeirinha já terminou todos os módulos e chegou a ficar em nono lugar no ranking dos alunos que mais pontuaram. Rosemary, que trabalha com o marido numa barraca em Copacabana, também está na corrida do aprendizado. O inglês já está na ponta da língua. Do you like rent a chair, umbrella? O curso também ensina maneiras de abordar os clientes para facilitar a venda e o respeito às diferenças culturais. Lidar com o público é uma coisa muito complicada. Cada um tem uma personalidade, uma vontade, caráter diferente. E a gente aprende cada vez mais como é diversificado as pessoas. Aí eu resolvi fazer que é para poder dar o melhor atendimento a todo o povo. O curso é gratuito e voltado para todo tipo de profissional que trabalha com turistas, vendedores, recepcionistas, motoristas e até guardas municipais. Não só no Rio de Janeiro, mas também em qualquer das capitais que vão receber Jogos Olímpicos de futebol. Brasília, São Paulo, Manaus, Belo Horizonte e Salvador. O endereço da plataforma é braçosabertos.turismo.gov.br, sem o cedilha. O prazo para se inscrever é até o dia 24 de julho. O trabalhador precisa se qualificar para melhorar as oportunidades dele no mercado de trabalho. Nós temos esse momento ímpar que o Brasil vive, que nós precisamos de qualificar as pessoas para bem receber nossos turistas. Mas essas pessoas ficarão com o legado de aprender a receber bem e com isso ter melhores oportunidades de trabalho. E para agilizar a locomoção de quem virá participar e assistir os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, várias obras viárias foram feitas no Rio de Janeiro. Uma delas é a Transolímpica, inaugurada no último sábado. A Transolímpica é a última obra de mobilidade para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos inaugurada na cidade. São cerca de 26 quilômetros. A via liga o bairro do Recreio, na zona oeste do Rio, à vila militar de Deodoro, na zona norte. A linha expressa poderá ser utilizada por carros e também por ônibus BRT. Os coletivos têm uma faixa exclusiva. A Transolímpica faz a integração entre 11 bairros da cidade e conta com seis estações e dois terminais, todos cobertos. Tanto o BRT quanto as faixas para carros do novo corredor estarão disponíveis para a população a partir do dia 22 de agosto. A expectativa da Prefeitura é que 70 mil pessoas utilizem o transporte coletivo e 55 mil veículos trafeguem pela via expressa diariamente. Mas até lá, somente espectadores dos Jogos e quem for trabalhar no evento estará autorizado a trafegar pela Transolímpica. O assunto agora é para quem gosta de colecionar. As moedas comemorativas das Olimpíadas e Paralimpíadas podem ser compradas pela internet e também numa loja física. A venda online começa amanhã no site do Clube da Medalha do Brasil, no endereço que aparece aí no seu vídeo. O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou cartões de crédito e débito. Na loja oficial dos Jogos Rio 2016, na praia de Copacabana, a venda começou neste fim de semana. Vamos falar agora da tocha olímpica. A chama dos Jogos Rio 2016 está em Santa Catarina. No sábado, ela passou pelas cidades de Bento Gonçalves e Torres, no Rio Grande do Sul. A primeira cidade catarinense a receber o símbolo olímpico foi sombrio. Depois, passou por Araranguá e Criciúma. No domingo, foi a vez dos moradores de Tubarão, Laguna, Palhoça, São José e Florianópolis participarem do revezamento da tocha. Hoje, ela passou o dia na capital do estado. Amanhã, será conduzida pelas ruas de seis cidades. Biguaçu, Balneário Camboriú, Itajaí, Ilhota, Gaspar e Blumenau. Nós vamos conhecer agora Kátia Oliveira. Ela é mais um talento que vai participar das Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Convocada para a seleção sub-17 de futebol, Kátia nunca vestiu a camisa amarela. Um acidente a deixou paraplégica e a forçou a mudar de vida. Mas ela não desistiu. Começou a praticar outro esporte e, em três anos, foi campeã para a Pan-Americana e ganhou no ano passado o título de atleta do ano. O sonho agora é ganhar uma medalha paralímpica. Quando eu falo que sou um atleta, quem não me conhece assusta um pouco, né? Porque as pessoas não têm muito conhecimento de atleta paralímpico, né? Sempre fui apaixonada pelo esporte. Igual antes do tênis de mesa, antes de um acidente, eu ia jogar futebol. Hoje o tênis de mesa, ele trouxe o meu sonho de novo. Que é participar de uns Jogos Paralímpicos e defender meu país. A gente está treinando praticamente oito horas por dia. Entre mesa, físico, fisioterapia, passa com psicólogo também, porque tem que tratar a cabeça também. Você pode ter a melhor técnica do mundo. Mas se não tiver uma cabeça focada, eu acho difícil. Todo atleta quer uma tão sonhada medalha nas Paralimpíadas, nas Olimpíadas. E ainda mais sendo em casa. Na arquibancada não tem pessoas estranhas. Tem as pessoas do seu país, brasileiros, ali, torcendo para você. Esse foi sempre o meu maior sonho. Então, tênis de mesa, hoje eu falo que é tudo na minha vida. Não sei viver sem. Me apaixonei, literalmente, por ele. Faltam 25 dias para os Jogos Olímpicos e 58 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. E o Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal, você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Até amanhã. E continue com a gente, aqui na NBR. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL